O Portal JC, 24 horas, boa tarde, 12 horas, um minuto, dessa terça-feira, 14 de fevereiro. É hora de falar de esporte com o Leili Carlos Irão, expoente da comunicação esportiva. É com você, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, JC, boa tarde, amigos internautas. Alô, despostista, você que está aí acompanhando a gente todos os dias nesse horário, de meio-dia até ao meio-dia e trinta, com as informações do futebol local, regional, estadual e também nacional. Você fica sabendo aqui. O programa é feito para você, na hora do almoço, para você almoçar com a gente, debaixo de um clima gostoso e um clima de emoções. Hoje, o JC Esporte, desse dia 14 de fevereiro de 2023, onde comemora-se o dia de São Valentim. São Valentim é o santo do romantismo, onde comemora hoje o dia do romantismo e o dia do amor, nos Estados Unidos e em alguns países. No Brasil, o dia do romantismo, o dia dos namorados e o dia do amor, comemora-se dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio. Mas nos países por aí, hoje é dia do romantismo, dia do amor, dia dos namorados. E São Valentim e Santo Antônio são os santos, que protegem os namorados, os casais. Coisa boa, viu? Assim com esse romantismo, a gente começa hoje o seu programa JC Esporte, com as manchetes de hoje. Vôleibol em Floriana está em alta, viu? O clube do vôlei é esse sagre campeão dos Jogos Amistosos, né? Saiu invicto, tanto masculino como feminino, sem perder pra ninguém. Já já o professor Carlos Larino fala com a gente desse momento tão especial no sábado do Zé Pereira. Pois é, gente, o negócio é bom demais. Dizendo que já temos aqui os oito, que vão pras quartas de finais da Copa Férias de Inverno, da Comunidade Itabó, já está definida até a data do dia dos Jogos. Campeonato Caldeirão, organização do Bino e do Miguel, suspende a rodada no dia de Carnaval e volta no dia 25 e 26 com mais uma rodada. Campeonato Os Quarentões, dois jogos, movimenta hoje a BB de Floriana. Vem aí a maior competição, o Futset, do sul do estado do Piauí. Vem aí a primeira Copa Maribiseia, gente. E já já jogos do Campeonato Carioca de Futebol, movimenta o meio de semana com o Clássico. E já já, Campeonato Paulista, nesse meio de semana, tem rodada cheia. Essas e outras informações, você fica sabendo aqui no seu JC Esporte, que simplesmente está começando para informar você. Dizendo que hoje é terça-feira, hoje está de volta a Copa do Nordeste, com muitos jogos. E vamos que vamos com as informações. E começando aí com o professor Carlos Vilarini, que vai falar com a gente desse momento ímpar para o vôleibol. Quando eu comecei o programa, primeira edição, eu disse JC Esporte e não JC Futebol. Entendeu? Nós vamos falar de simplismo hoje, vamos falar também de vôleibol. E o vôleibol, quem fala com a gente é ele. É, rapaz, o professor Carlos Vilarini, ele que compõe aí a equipe do vôleibol de Floriano e fala aí dos jogos amistosos de vôleibol com os municípios vizinhos que vieram a Floriano no último sábado. Amigo do JC Esporte, estamos com o professor Carlos Vilarini. O sábado do Zé Pereira em Floriano, o vôleibol foi quem reinou os municípios vizinhos, vindo a nossa cidade, o professor Carlos Vilarini, fala aí sobre os jogos amistosos do vôleibol que aconteceu no CS. Nós aproveitamos esse sábado do Zé Pereira para se trazer convidados que participassem também da festa do Zé Pereira e respiramos um pouco do vôleibol. O vôleibol que é o segundo maior esporte do Brasil, 188 anos de sua criação por William Morgan, lá em Massachusetts. Então a gente fica feliz em poder estar realizando na cidade de Floriano amistoso dessa natureza. A gente teve conosco a cidade de Oeiras, a cidade de Cante Bonitinho, a cidade de Itaueira, a cidade de Rio Grande, do Piauí. E assim a gente fez esse grande encontro com o turno do vôleibol de Floriano nos nato masculino e feminino. A seleção de Floriano ganhou o jogo feminino contra a equipe de Cante Bonitinho. No masculino, nós ganhamos de Cante Bonitinho e ganhamos também da cidade de Oeiras. A cidade de Guadalupe nos mandou uma mensagem de última hora que não poderia estar presente, mas tinha sido convidado também. E claro que nesse tipo de coisa a gente tem sido de parcerias. Sem elas seria possível. Já quero agradecer ao professor e diretor Rogério Martins, do CEF Floriano também, onde ele cede o seu espaço para que a gente possa sim estar realizando apoio dessa natureza. Porque sem o apoio dessas entidades, a gente não teria como estar participando ou realizando na nossa cidade esporte como é o vôleibol. A gente sabe que é muito difícil e quero agradecer ao vereador Anselmo Jorge também pelo seu apoio. Marconhado sobre ele, nos ajudou bastante. Assim, a gente vai seguindo e levando com isso o nome do nosso vôleibol. Então, o vôleibol amador, nós estamos arraizados na cidade de Floriano. Mas precisa muito ser feito. Há falta de política pública para que nós possamos estar aí invadindo os bares, invadindo o norte-a-sul da nossa cidade para a prática desse vestido. E a gente fica feliz, que é uma luz lá no fundo do turma. Mas estamos felizes em poder, através do clube do vôleibol, representar o vôleibol da cidade de Floriano. Está aí o professor Carlos Vilarino falando com a gente. A gente agradece pelo carinho. O professor Carlos Vilarino e o professor Dorival, que fazem o clube do vôleibol em Floriano, tem agregado para que a gente possa ter sempre coisas boas para Floriano, onde jogar com vários municípios e vencer todas as partidas masculinas, todas 2x7x0 e o feminino 2x7x1. É uma grandeza, viu? Professor, um abraço. Parabéns pelo empenho, a coragem, porque tem a questão do apoio. Não é fácil fazer um evento, às vezes tem tanta gente fora para dar alimentação e tudo, mas foi show de bola. Floriano está de parabéns. Parabéns. Bom, a gente, campeonato, vamos falar aqui também do campeonato férias de inverno, primeira Copa de Férias de Inverno, que já tem aí os jogos das oitavas de finais. Oito times vão disputar as quatro de finais do campeonato férias de inverno, essa Copa que já nasceu grande, com grandes agregações. São, na realidade, treze times que estão participando. E a gente fala o seguinte, teremos aqui, no dia 25, data definida, no Paragora para o Carnaval, volta dia 25, com os jogos Caixara da Taboca e São Paulo do Bairro Princesa do Sul e a 16h50 Atlético da Passagem Dantas e Canto da Vila. Que jogo isso aqui, viu? No domingo, dia 26, Celtic Futebol Clube e Curingão da Bela Vista, Grêmio da Taboca e Cruzeiro da Rede Nova. Aí, passa quatro para as semifinais. Tá legal? A organização é dele, Raimundo Pascoal e Francisco de Assis. Campeonato do Caldeirão, o Pino está informando que parou agora para o Carnaval. Mas volta dia 25 e 26. Teremos Bragantino de Floriano e Azul, JB de Floriano, fazendo o primeiro clássico do dia 25. E depois tem a atleta Passagem Dantas e Magnata do Campo. Domingo, dia 26, Internacional do L3 de Francisco Ares, Chapecoense e Caraíbas. Organização Bini Miguel. Copa Dede de Futebol. Ainda indefinido, se tem rodado no final de semana de Carnaval ou não. Aguardando o posicionamento do nosso correspondente de Barão do Dejaú, Gilmar Silva, né? Ele já deve estar fazendo esse apanhado. Pessoal tão definido, se joga no Carnaval ou não. Ou se volta, somente 25 e 26. Campeonato Os Quarentões. Jogo dessa terça-feira. É mais uma rodada. Teremos aí Veredão e Havaí. O Veredão do bairro Vereda. O Havaí do Irapuá, um. Amigos do Narcísio, do bairro Matador. E Seminobos de São Francisco, do Piauí. Então, dois jogos. Movimenta hoje a bebê de Floriano. Campeonato Os Quarentões. Campeonato Deputado Federal. Doutor Francisco Costa. É, rapaz, os amigos do Narcísio estão aí se cuidando. Seminobos de São Francisco. Diz que vêm buscar os três pontos. Veredão quer estrear com vitória. E o Havaí... Está com o time massa aí, meu amigo. Fez aí uma dobradinha. Não sei não, viu? Quem vai ganhar é o torcedor. Que vai marcar presença hoje lá na bebê de Floriano. Vem aí a maior competição de futebol sete do sul do estado do Piauí. Pagando vinte mil reais em premiações em dinheiro. Reunião única dia dois de março. E o início da competição está agendada para o dia dez de março de dois mil e vinte e três na Arena Júnior Bocão. Apoio Liga Florentes de Futebol e Fundessa Fundação de Esporte do Estado. Local Júnior Bocão. Onde o torcedor é convidado especial. Arena novinha, novinha, inaugurando para você. É futebol aqui, gente. É alegria. Um abraço a você que está mostrando com a gente. Muito obrigado, Fabias. Muito obrigado, Chiquinho, Rasteirinho. Um abraço ali também. A turma do Clube do Guarani, rapaz. Os másteres ligados com a gente. Barão de Guirajou, aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O amigo Raimundo Pascoal, a seis da turma do Barreta Boca também. Ligadinho com a gente. Meu amigo Ocivã Sil. Ocivã Fernandes, como queiram. E família, aquele abraço especial. Você também. Mande-se um recadinho. Participa com a gente. O J6 Sport é um programa feito para você. Vamos falar agora aqui para os senhores também, que estão ligadinho com a gente. Vamos falar aqui também para os senhores do... Que vem aí a primeira Copa Maribizerra de futebol. Dezesseis agremiações estão inscritas e vão participar. Já estão confirmadas na competição. Previsto para iniciar no dia 4 de março. Já tem reunião na próxima semana, viu? Organização Rogério e Renato Canuto. Campeonato, campeonato maranhense de futebol. Também marca futebol para hoje, logo mais, às 19h, Maranhão e Pinheiro. Hoje, logo mais, Maranhão e Pinheiro. Faz aí o jogo do Campeonato Maranhense, segunda fase. Amanhã, quarta-feira, teremos Chapadinha e São José do Ribamar. E na quinta-feira tem IAP e Cortino. Esse jogo de hoje será às 19h, de Maranhão e Pinheiro. Chapadinha e São José do Ribamar, às 19h. E amanhã, quinta-feira, IAP e Cortino, às 15h30. Jogos do Campeonato Carioca no meio de semana. Neste dia 16, quinta-feira, teremos jogo atrasado. O clássico Vasco e Botafogo está agendado aqui por uma de campo do Vasco. Deve ser em São Januário, Vasco e Botafogo. Às 20h30. Rodada do grupo, rodada de grupo também. Oitava rodada da décima primeira. Teremos na quarta-feira, dia 15, 21 e 10. Volta Redonda e Flamengo. Domingo, rodada da sétima rodada de 11 jogos. Sábado, dia 18, teremos Resende e Flamengo. Então, são as rodadas atrasadas para poder acompanhar ou algumas antecipadas. Para ficar todo mundo para voltar somente na outra semana, depois do Carnaval. Aí já começam os jogos no meio de semana. Campeonato Carioca de Futebol. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Nesse dia 9. São a nona rodada de 12. Nesta terça-feira. Hoje tem Botafogo e São Bento. Botafogo e São Paulo e São Bento. Na quarta-feira, dia 15, teremos Água Santa e Bragantino, às 15 horas. Guarani e São Bernardo, às 19h30. Português e Ferroviário, às 20h30. São Paulo e Inter de Limeira, às 21h35. Quinta-feira. Campeonato Paulista. Continua com Santo André e Santos, às 19h30. Corinthians e Palmeira, o Clássico Paulista, na Química do Corinthians, 21h30, de quinta-feira. Campeonato Piauiense de Futebol. Nessa quarta-feira, teremos Parnaíba e Alto, às 19h. River, 4 de julho, às 19h. Queria o jogo de Coriçaba e Fluminense, mas Coriçaba e Fluminense vai ficar para o dia 25 ou 26, que o Fluminense está na Copa do Nordeste. Coriçaba só vai a campo no próximo dia 22 de fevereiro, em Floriano, contra o 4 de julho. Campeonato Piauiense de Futebol. Que tem na liderança o Fluminense com 20 pontos. O River com 18 pontos é o segundo. O terceiro alto, 14 pontos. Parnaíba com 11 pontos. 4 de julho, 10 pontos. O Coriçaba é o sexto, com 8 pontos. Comercial com 6. Ferroviário não pontuou, porque desistiu da competição e está passando 3 pontos em cada turno, para cada time participante. É o Campeonato Piauiense de Futebol. Que além de ter só oito clubes, ainda desiste um. Coriçaba teve seu treinador expulso, tem o peço no jogo diante do Autos. E não vai poder, não vai poder estar em campo no jogo diante do 4 de julho. Então está aí. Vai poder treinar o time, mas não pode executar suas atividades como profissionais dentro de campo. O Otônio Peço, então, não sei se vai colocar o professor Pidola, né? Que é quem lhe acompanha de pertinho ali, ou o professor Magnoel. Vamos ver, né? Isso cabe a decisão da diretoria, a comissão técnica. Oriçaba, que está treinando no Estátil Tiberio Barbosa Nunes. Tem essa semana cheia para treinar e só volta a jogar dia 22. É o JC Esporte na hora do almoço. Com as informações de nome de São Jorge Super, aqui da Sra. Cuida do Anel Viagem, no bairro Manguinha, esperando por você. Unicesumal, a universidade que lhe dá curso de graduação e pós-graduação. Funciona presencial no Colégio Impacto, onde você tem também, no Colégio Impacto, Ensino Médio Infantil e Fundamental. Responsável pela professor Marcos Aurelio. E também o doutor João Pedro, nosso médico, nosso amigo, é do esporte, é do lazer, é da saúde. Júlio Bocão Esporte, em breve, Arena Júlio Bocão em Floriano. E com o campeonato mais tradicional da cidade, o maior do sul do estado do Piauí. Aguarde. Quaresma História, Beleza da Mulher, vai bem com quaresma História e sua moto. No grau, de boa, com quaresma Moto PES. É nomeadamente em Valmol, o jeito fácil de comprar, fiz a visita do seu amigo Genilso. E lá, muitas promoções nesse carnaval. Você precisa de um frizz, precisa das cadeiras para montar seu bar, precisa das mesas, tudo tem na Valmol. Você ganha caixa de som para curtir, aí, o seu carnaval, os seus momentos bons, temos lá também na Valmol. Preço, qualidade e o bom atendimento. Falei, Lojas da Mulher em frente ao mercado central. Vamos agora, meus amigos, com mais futebol. Copa Nordeste de futebol, nesta terça-feira, dia 14, está de volta a Copa Nordeste. Com Campeonense e CRB, às 19h. Santa Cruz e Atlético da Bahia, às 19h30. CSI Ferroviário, às 19h30. Bahia e Fortaleza, às 21h30. Ceará Esporte, às 21h30. Quarta-feira, dia 15. Amanhã teremos Sergipe e Vitória, ABC e Sampaio e ainda Atlético e Fluminense, viu? Náutico e Fluminense. Lá em Recife, lá nos aflitos, Náutico e Fluminense. Boa sorte ao Tricolor, que trouxe de lá de Recife. Um empate diante do Santa Cruz, por enquanto, com dois empates, dois pontos. Ainda não perdeu ainda. Agora vai para a terceira rodada, a Copa do Nordeste. Mais informações para os senhores que estão ligadinhos com a gente. Aquele abraço especial. Vem aí a Taça Cidade de Barão, que está incluído no calendário do aniversário da cidade, que será em março. O secretário Ediva Pereira, o Neném do Campo, está informando que as inscrições estão abertas, viu? Para os times da cidade e do interior. Previsão da competição para acontecer, pelo menos em 30 dias, uma competição bem movimentada, comemorando aí o aniversário de emancipação política do município da Taça Cidade de Barão, que o ano passado foi muito bom, terminou com chuva, viu? Vem aí o Barão Raide, inscrições abertas. O evento será dia 26 de março e está na programação do aniversário da cidade, dia 26, viu? Dizendo para os senhores que mais de 100 inscritos, Floriano e região, né? E tem aí várias categorias de iniciante, master de 30 anos, master de 40, master de 50, viu? A organização é do Leandro, também do Bismarck, Silva e um apoio total aqui do Alex Ciclopeças, né? Também do Frank e a turma que faz o bike, a bike de Floriano. Parceria certinha com o Barão Raide. Mais detalhes no JC 24 horas com o Alex Ciclopeça, está lá a matéria prontinha. Com todo o esclarecimento também, como você deve fazer sua inscrição para participar do Barão Raide, né? E vai acontecer ciclismo puro na alma em Barão de Grajaú. Vem aí, Copa Eldorado de Futebol, organização do companheiro Gilmar Silva. Apoio Eldorado. Vem aí também o Campeonato Interiorano de Futebol e o Campeonato Feminino de Futebol, organização Liga Interiorano de Futebol e Agostinho Cavalcante. Vem aí a Copa Sul de Futebol de Floriano, lá no Mário Bezerra, organização Hernandes Miranda. São as informações chegando e a gente passando para você. Vem aí o Campeonato Florianense de Floriano, organização Liga Florianense de Futebol. Isso com tudo, gente, conversões para iniciar nesse primeiro semestre. Então, quando fala de esporte, é aqui. A gente entende, a gente fala, a gente manda para você que está sempre sintonizado com a gente. Agradecendo a todos pela presença, pelo apoio, pela companhia. Prometendo voltar amanhã, no mesmo horário, com muito mais informações e entrevistas para você que está ligadinho com a gente. Aquele abraço. Fique com Deus. Um abraço. E até amanhã, se Deus quiser.